Exatamente. Gurizada, antes de mais nada, pessoal que tá chegando agora, lembrando, aposta ganha, te cadastra, que tu já vai ganhar dinheiro sem precisar pagar nada. E tu vai tá ajudando aqui o canal, porque a gente precisa bater uma meta, mano, final de ano, preciso renovar com eles, então bora lá se cadastrar, mano. Aposta ganha, link no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela. E o assunto agora é Renato Portalupe, que inclusive deixamos uma enquete aí pra ver se vocês são a favor ou contra, né, a permanência de Renato. Porque tem muita gente que realmente não quer o Renato, acha que já foi o ciclo, que tem que trazer outra pessoa, outro treinador. Inclusive eu escutei de pessoas que a dupla Grenal não sabe escolher. Que a dupla Grenal escolheu lá no Inter o presidente Alessandro Barcelos e no Grêmio sempre ficam batendo na tecla de Renato Portalupe. Eu não faço a menor ideia como o cara me coloca numa mesma frase, Alessandro Barcelos e Renato Portalupe. Mano, é inacreditável o cara fez essa comparação. Não vou saber o nome da pessoa que fez isso, mas eu só quero deixar a minha opinião antes. Cara, quando o Alessandro Barcelos tiver ganho uma Libertadores, um Mundial, né, como jogador, como treinador, tirar o Grêmio de uma seca de títulos. Mano, tirar um clube de uma seca de títulos, ganhar tudo que ganhou, ser um multicampeão, ídolo. Aí dá pra colocar na mesma frase, tá? Só pra deixar isso bem claro, deixar essa pequena comparação que eu achei ridícula que foram feitas. Inclusive dá pras pessoas que, né, a maioria aí que se diz gremista e não quer a permanência de Renato Portalupe. Eu quero saber de vocês quem seria aí a melhor opção pra trazer pro Grêmio agora. Agora, pra iniciar. Janeiro, cara, janeiro já tem campeonato gaúcho. Quem seria a melhor opção? E, pra quem não tá, sei lá, não quer o Renato, só quero trazer uma informação pra vocês. Renato deve permanecer no Grêmio. A informação é que já estão se movimentando para cuidar da renovação dele. A direção do Grêmio e o Renato estão conversando para acontecer essa renovação que, sim, deve acontecer. Cara, é 90% certo que ele vai renovar. 90% certo. Pode falar aí, Filipão. Não, primeiramente, eu concordo contigo. Acho que o Renato só não renovaria se tivesse uma seleção brasileira no caminho. É, mano. Não é o caso. Eu acho que a seleção vai buscar aí o Antelote. E se não for o Antelote, a seleção acho que vai tentar o Mourinho daqui a pouco. Então não vai ser dessa vez ainda pro Renato assumir uma seleção. Ele vai ficar. E só essa comparação, eu não tenho nem nada a ver, porque o próprio lá, no caso do Internacional, ou a oposição do Melo lá, tinha o apoio do Abel Braga e do Alessandro. Oposição do Barcelos. Do Barcelos. Tinha o apoio do Abel Braga e do Alessandro. Então, tipo... Doideira. É, é uma comparação nada a ver. Mas, enfim. Cara, eu acho que... Não é questão... Acho que era necessário a permanência do Renato nesse momento, porque ele provou, cara. Ele provou. Mais uma vez ele provou. Né? Eu acho que a galera tem um pouco de ranço pelo fato do Renato do jeito dele. Mas, cara, pelo amor de Deus, é um cara que... Ele já provou mais de uma vez que ele é um bom gestor. O Luizito Soares elogiou o Renato pro mundo inteiro. Falou que ele é craque. Que ele é um baita gestor. E que ele não conhecia o Renato antes. Não conhecia. O próprio Abel Ferreira, um colega de profissão. Um outro treinador rasga elogios para Renato Portaluppi. Cara, o Brasil fala de Renato Portaluppi. E aí tem gremista, cara. Que tem ranço do Renato. Ah, isso é... Cara, mas isso não faz sentido. Não faz sentido. Tem que rever algumas coisas aí. Teu gremismo. Tem que rever teu gremismo. Tipo assim, eu entendo criticar, criticar é legal. Tem que criticar. Claro. Tu não pode ser... Esse é o problema das pessoas, né? É o 8 ou 80, né? Cara, eu critico o Renato. Quando ele erra, eu critico o Renato. Por quê? Uma, porque eu não tenho interesses por trás disso. Também é isso. Também. Que é muito gremistinha com interessinho. É, eu quero o Renatinho pra... Tipo assim, tem muito isso. Muito. Muito isso. E daí você também tem que saber separar. O joio do trigo. O gremista tem que saber separar o joio do trigo. Quem que é o gremista que não tá lá só puxando o saco. E quem que tá só querendo massacrar pra ganhar audiência. Então tu tem que saber... O gremista tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente pra separar o conteúdo que vocês assistem. Então é isso, cara. Na minha opinião, eu acho que o Renato tem que ficar. Ele tem erros. Ele cometeu alguns erros. Por exemplo, um erro que eu acho que faz parte do Renato também. É tipo a manutenção do grande até o final do campeonato. A gente viu que o Kaique era mais goleiro. Podia não ser um... O Kaique não é um grande super goleiro. Eu não acho que ele seja assim. Eu acho que ele é um bom goleiro. E olha só, nas últimas rodadas, como o Kaique fez a diferença. E se a gente tivesse mantido ele antes? E se a gente tivesse sentado ele antes? Eu entendo. Talvez o Renato tenha pensado assim... Ah, eu tentei fazer isso com o Paulo Vitor lá. Meu, eu vou te falar que... Se o Renato não tivesse colocado o Kaique nesses últimos três jogos... A gente não teria sido vice-campeão, cara. Talvez não, mano. Ou, mano, realmente não teria, mano. Ele fez um milagre foda, mano. A gente ganhou um golzinho de diferença. Exatamente. Em casa com o Goiás. Goiás, é? Mano. É. Aquela defesa que ele fez foi um milagre, mano. Estilo do Marcelo Groi lá contra o Barcelona de Guayaquil. Exato. Então, assim... E a reposição... Um empate nosso a gente já teria ido lá pra baixo. Isso é coisa que qualquer um enxerga. Mas, assim, ó. Tu vê no campo a reposição de bola dele, a saída de bola. Tu vê que tem mais fundamentos que o Grando. Que, cara, infelizmente não deu certo aqui no Grêmio. Talvez, em outro lugar, ele vire a ser o goleiro que ele espera e tudo mais. Pô, ele chegou a uma seleção brasileira. Não pode ser tão horrível. Eu lembro de ele fazer boas partidas, mas não deu certo aqui. Então, tinha que trocar. E demorou pra trocar. Tipo assim, é isso que a gente fala. A gente critica, cara. Óbvio que a gente não é cego pro que o Renato faz. É óbvio que ele erra em alguns momentos. Mas, cara, vamos lá. De dez situações do Renato, ele errar uma ou duas. Pô, tá joia, mano. Tá show. 80% de acerto. Porque pega alguns outros treinadores aí que até passaram pelo Grêmio. Que é só erro, cara. Erro e erro e erro e erro. Até que a gente foi rebaixado. Então, a gente tem que colocar isso na balança. Ou vocês acham que vai ter um treinador perfeito. Que vai chegar aqui e vai ser perfeito. Cara, até o próprio Abel Ferreira erra, cara. Ó, é, mano. Acompanha o Palmeiras. O Palmeiras do... A própria torcida do Palmeiras. Tem uma... Mano, uma parte da torcida queria que o Abel Ferreira fosse embora, velho. A gente sabe o que é, né? Incrível, mano. Muito porque também o Palmeiras não ganhou o Libertadores pela teimosia do Abel de demorar pra colocar o Hendrik. Exato. Ele colocava o Hendrik da reserva. E não só isso, por não reforçar. Então... O Palmeiras não reforçou. Não reforçou, é. Não reforçou. Foi pra... Pra nossa janela não contratou ninguém, cara. E aí pegaram no pé. Pô, como é que o Abel não quer contratar ninguém? Como é que... Aí se é a direção... E começaram a criticar. Tá beleza. Erraram. Mas, pô, mano. Olha o quanto que ele já ganhou. E ganhou o Brasileirão. Assim como o Renato. Ele tem as suas teimosias. Como todo bom treinador vai ter, cara. Felipão tinha... O pessoal falou na live... Felipão... Cara, o Felipão não levou Romário pra uma Copa. Ele, tipo assim... Ele não tem... Ele tem a sua convicção. É convicção. O treinador tem que ter convicção. Se o treinador pegar e ficar ouvindo tudo que a torcida diz... É, não. Tá ferrado. Tá ferrado. O Felipão não levou Romário. Vocês imaginam não levar o Romário. O cara que levou o Tetra praticamente ajudou. Foi o principal nome do Tetra. O Felipão não. Não vou levar. E o não levou ganhou. Esse comentário. Esse comentário. Família Ramoni é sobre isso. É sobre isso. Exatamente sobre isso aqui. Eu tô a colocar o comentário aqui pra frente. Cara, é... Descreveu. Descreveu Família Ramoni. Descreveu. Olha aqui. Ele botou aqui. Torcedor de YouTube é foda. Os caras nasceram nos anos 2000 e acham que o treinador tem que falar difícil e tals. Renata é lenda. Nosso ídolo, nosso treinador e ponto final. Cara, é exatamente isso, cara. Exatamente isso. É que tem muito torcedor, velho. Cara, vamos lá. O pessoal que nasceu nos anos 2000. O cara não enfrentou os 15 anos que a gente enfrentou, velho. Esses 15 anos que eles estavam recém conhecendo o futebol. Cara, de 2000 pra cá, eu e Felipe, a gente sofreu, irmão. A gente sofreu com treinadores passando aqui, fazendo um monte de M no Grêmio, um monte de M. Acontecendo um monte. Cara, cada situação que a gente passou. E tem gente que hoje, do jeito que a gente está, com o Renato sendo vice-campeão brasileiro, reclama, velho. E olha só, Maté. Pô, velho. E uma coisa importante, imagina se tivesse Twitter naquela época. Nossa, mano. Olha só, o Grêmio campeão, que dizem que é um dos melhores Grêmios de todos os tempos, tá? Contratou o Reserva do Vasco, pegou um Reserva lá do Flamengo, que ele veio junto com outro jogador. Cara, contratou um monte de jogador totalmente desconhecido, um arce desconhecido lá no Paraguai. O que que aconteceu? Ganhou tudo, tudo nas mãos do Felipão. Imagina se tivesse no Twitter. Meu Deus, tá contratando o Reserva do Vasco. Bagri, 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 Jardel. Jardel, galera. Um dos maiores centros da história do futebol brasileiro. Então é assim, às vezes, cara. Às vezes não é um nome... Tu tem que ter criatividade em mercado, que é coisa que o Grêmio sempre teve na sua história. Os grandes Grêmios, né? Tem Grêmios horríveis. O Grêmio tem oscilações. Mas os grandes Grêmios, digamos assim, essas grandes fases do Grêmio, teve que ser criativo. Porque a gente nunca teve mais grana que Rio e São Paulo. A gente sempre foi mais inteligente que Rio e São Paulo. Porque eles lá tinham sempre grana, ajuda de governo, ajuda do CBF, ajuda da mídia, ajuda não sei o quê. A gente não. A gente, tipo, pensava. Hum, esse cara ninguém tá vendo, são burros pra caralho, vou pegar pra nós. E isso é uma coisa que a gente... Eles equilibraram isso. Eles não são, mas estão idiotas. Eles ainda são um pouquinho. Eles têm muita ajuda de governo. Eles têm muita ajuda da Globo e de tudo mais. Mas, assim, hoje eles equilibraram... Porque eles pegaram também... Porque pegaram muita coisa da gente. E a gente tem que ser mais criativo ainda. Então é isso, galera. Vocês não podem pegar e também achar... Eu entendo também, cara. Eu entendo alguns traumas dos Grêmios. A gente trazer um Robinho veterano. Cara, mas... Pô, mano. Isso aí tem... Mano, em todo elenco, tá ligado? Mano, ninguém vai acertar 100%. Mas, enfim. O Renato deve ficar, bonitada. Essa informação... Não, tem que ficar. Deve ficar. Não só pela nossa opinião, mas... Porque o Grêmio, a direção... Tá conversando pra renovação dele. E, cara, é aceitar e torcer pro Grêmio ser campeão. E é isso, cara. Com o Renato ou sem o Renato. É isso aí.